Deus alguma vez já usou o sofrimento em sua vida para afastar você do caminho errado? Comenta aí, deixe o seu comentário registrado, ok? Como é bom estar aqui com você para estudar a Palavra de Deus? O tema do nosso Guia de Estudos da Palavra de Deus hoje, terça-feira, é O Cétro da Ira de Deus. Que Deus nos dê graça e sabedoria para estudarmos a sua Palavra e compreendermos aquilo que Ele deseja nos ensinar no dia de hoje. Vem comigo! O texto bíblico do estudo de hoje diz o seguinte, O profeta Isaías anuncia que o julgamento de Deus irá purificar Israel e preparar o seu povo para a chegada do rei messiânico e de uma nova Jerusalém. O texto de hoje contém uma mensagem profética ou um sermão sacerdotal a Efraim ou ao reino cententrional de Israel. Este sermão sacerdotal consiste em três oráculos de pesar que descrevem as iniquidades e escreve o orgulho e a corrupção governamental pelas quais Efraim está sendo destruído. O quarto oráculo de pesar dirigido contra Efraim e Judá abrange a primeira parte do capítulo 10. Entretanto, a mensagem completa também se aplica a nós hoje que estamos vivendo nos últimos dias. Estes acontecimentos que iriam se passar com as antigas Efraim e Judá são exemplos de semelhantes ocorrências em nossos dias. Você sabe o que é um quiasmo? Você sabia que a Bíblia está cheia de quiasmo? Quiasmo é uma profecia em forma de poesia ou em forma de fazer versos à moda antiga. Se preocupe não que eu vou explicar. Nós fazemos poesias com rimas. Os antigos faziam poesia com a forma de escrever chamada de quiasmo. Veja, este quiasmo da Bíblia, lendo de cima para baixo ou de baixo para cima, o resultado da leitura é o mesmo. Chegando ao centro do quiasmo, que são duas palavras que se repetem ou que têm o mesmo sentido. Como por exemplo, morreu ou foi destruído. Calma! Para você entender melhor o que é o quiasmo e aprender o quiasmo, eu escolhi uma passagem de Gênesis capítulo 7, versos 21 e 23, traduzido literalmente do hebraico. E morreram na terra todos os pássaros, o gado, as feras e coisas que se moviam, o homem, toda a vida, morreu. Aqui o centro do quiasmo. E foi destruída, centro do quiasmo também, todas as coisas vivas, tanto o homem como as coisas que se moviam, o gado, os pássaros, foram destruídos da terra. Os quiasmas na mensagem profética de Isaías fornecem uma ponte entre o quarto oráculo de pesares, unificando-os com uma advertência coerente. A frase final de cada oráculo de pesar, nem com tudo isso cessou a sua ira, mas ainda está estendida a sua mão, forma a declaração central do primeiro quiasmo. Uma declaração auxiliar no segundo, a reflexão da declaração introdutória do terceiro e a declaração introdutória e sua reflexão no quarto quiasmo. As frases que são quiasmaticamente equivalentes fornecem um método para discernir o significado intencionado por Isaías. Nos dias do profeta Isaías, o povo passou a habitar nas trevas, por rejeitar as orientações de Deus. Hoje também vivemos em trevas, vemos trevas por todos os lados, por toda a parte. Lembremos-nos, entretanto, que o mundo em breve verá a luz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo rompendo nesse mundo sombrio. Jesus voltará e nos devolverá a alegria plena e esta alegria plena só será possível àqueles que aceitaram a Jesus Cristo como Salvador pessoal, porque Jesus é a luz do mundo. Ora vem Senhor Jesus! Fortaleça a sua vida por intermédio do estudo diário da Palavra de Deus e que você tenha hoje um dia abençoado na presença do Eterno. Vamos orar? Nosso Pai Celestial, nós queremos te agradecer pela compreensão da Tua Palavra, que estes termos, Senhor, proféticos, que estas mensagens proféticas tenham valor em nossa vida e que possamos nos preparar para um dia podermos nos encontrarmos com a luz do mundo que é Cristo Jesus. Nós te pedimos isso no nome dEle. Amém! Fica com Deus! Fique na paz! Maranata! Maranata!